Eduardo, bom dia, obrigado por você ter aceito aqui o convite para essa entrevista. Eu gostaria de começar com você se apresentando para os nossos ouvintes. Quem é o Eduardo? Meu nome é Eduardo Alonso, sou natural de São Paulo, mas morei em várias cidades do país, como Rio de Janeiro, Salvador, e vim para Brasília em 1975. Morei esse tempo todo em Brasília, e em janeiro de 2019 eu estava no projeto, e esse projeto foi cancelado e acelerou a minha saída de Brasília, algo que eu já almejava há algum tempo. E Olhos d'Água foi a melhor opção, mesmo porque eu já conhecia Olhos d'Água desde 1979. Vim várias vezes aqui, várias feiras do Troca, passei férias, e enfim, em fevereiro eu me instalei aqui em Olhos d'Água. Ok, e me diz uma coisa, você hoje na cidade, uma pessoa que tem muita preocupação com essa coisa cultural, principalmente voltada para o cinema. Quando foi que você começou esse projeto do Cine Clube? O projeto Cine Clube é um projeto antigo, porque, na verdade, nem chamava de Cine Clube, mas ele se enquadra como cine. Em 88, eu voltei a São Paulo, eu trabalhava com tecnologia de informação, voltei para Brasília em 92. Em 92, eu comprei uma chacra na cidade ocidental, e minha filha, Caçula, tinha 4 anos de idade. Pois bem, naquela época, que nós tínhamos para reproduzir, eram fitas VHS, com o reprodutor dessas fitas, e na chácara comecei um trabalho, junto com as crianças das chácaras adjacentes, a passar desenhos, não só para a minha filha, como para as outras crianças. Isso se enquadra como cine clubismo, por incrível que pareça, porque é chamar pessoas para assistir um filme, e após o filme, ter discussões. Bom, até quando eu saí da chácara, foram 6 anos, até 98, eu tinha o costume de, no sábado, passar desenhos, repetir vários, e vários novos, comprar uma fita de VHS, certo? Em 98, eu saí da chácara, voltei para o plano, e aí mudou a minha vida. Até eu chegar em 2006, eu fiquei praticamente 18 anos sem projetar nada. Aí, em 2006, eu fui morar no Lago Oeste, e lá eu reiniciei a cultura do cine clubismo. Esporadicamente, não tinha, assim, uma frequência, não tinha a periodicidade, juntava as pessoas do condomínio que eu morava, vamos passar um filme, vamos, via televisão, mas aí já existia o DVD, né? Edu, e esse movimento do cine clubismo, como você mesmo fala, isso é uma coisa natural nas cidades? Quer dizer, isso acontece naturalmente, se organiza esse tipo de atividade, ou isso é uma coisa que não é tão comum? No Brasil, o cine clubismo existe desde a época do cinema mudo, em 1927, isso é um histórico, tá? As pessoas conseguiam cópias da película e discutir qual é o fundamento principal do cine clubismo, é você passar uma película para pessoas que gostam de cinema, e após a sessão, ter uma discussão sobre o filme, tá? Essa é a base do cine clubismo. E quando eu vim para a Parola de D'Água, a primeira ação que eu tive foi procurar um lugar para montar um cine club. O NACO abriu as portas para que pudesse montar o cine club. Então, o histórico é esse. Hoje, o Cine NACO faz parte da União de Cine Clubistas de Goiânia, que abrange todo o estado do Goiás, e também é do Conselho Nacional de Cine Clubes do Brasil. A União de Cine Clubistas de Goiânia, ele é segmentado por diversos cine clubes. No Brasil, por exemplo, no estado de Goiás, mais de 30 cine clubes, se eu não estiver errado, tá? Se me enganar, pode ser até mais. É um número que eu não tenho certo, mas pelo volume de pessoas que participam das reuniões, são mais de 30. Dividido não só em Goiânia, como em diversos municípios, tá? E tem uma segmentação, por exemplo. Você tem cine clubes voltados para as questões LGBT, cine clubes voltados para as questões da educação, outros para a questão ecológica, para, enfim, é uma segmentação que existe no estado de Goiás, e o estado de Goiás representa, é uma amostra do que é no Brasil inteiro. Hoje, os cine clubes têm duas funções. A principal é a de projeção de filme, e vários já estão fazendo produções, sejam elas por oficinas, e sejam elas por profissionais que fazem cinema. O foco principal hoje, em função do término da cine, enfim, é uma superprodução de curtas, de curtíssimos, tá? Então, isso leva não só o cine clubes a projetar, mas também festivais de curtas, como, por exemplo, Goiás tem três grandes festivais de curtas, tá? E me diz uma coisa, qual é hoje a frequência que a gente tem no NACO? Hoje você está fazendo as apresentações uma vez por semana, duas, geralmente a frequência é de mais jovens, pessoas com mais idade, como é que você está hoje no atendimento lá no Cine NACO? A atividade principal do Cine NACO, ele está focado na educação. Tem atividades de alunos e escolas do município de Alexânia, que frequentam o Cine NACO. Para você ter uma ideia, de junho, com as férias, o segundo semestre de 2019, foram 417 crianças que estiveram no Cine NACO, aproximadamente sete escolas. A escola de olhos d'água teve uma frequência maior, mas com turmas diferentes, tá? Entendi. E existe algum segmento, algum estilo de filme que é mais apropriado para essa meninada, para assistir, que vocês colocam, ou é filme sobre qualquer coisa? A princípio, como se fala em educação, nós colocamos basicamente filmes que levam à cidadania, independente da idade. Por exemplo? Lixo. Lixo é um dos tópicos complicados, porque as crianças não têm noção do que significa o lixo hoje no planeta. Perfeito. Então, nós temos desenhos animados, inclusive do Disney, que tratam, para crianças, do ensino fundamental no nível até 10 anos. No outro nível, que vai até os 15 anos, nós já passamos filmes com mais conteúdo em termos de documentários, né? Por exemplo, tem um filme maravilhoso chamado Lixo Extraordinário, onde um artista, o Zig, ele faz obras de arte com peças do lixo. É um ato conhecido mundialmente. E, nesse sentido, nós passamos documentários, como, por exemplo, aquela ilha de Pet que existe no Pacífico. O que o lixo faz nos mares com a fauna marinha? Então, são imagens que as crianças, no geral, ficam impressionadas, porque veem um ser marinho morrer por causa de plástico, por causa de rede, por causa de anzol, por causa de chapinha de garrafa. E o lixo que está já inserido, não só nos rios, que nos mares, né? Isso é um ponto que, na verdade, quando termina a sessão, nós discutimos, e essas discussões levam a uma reflexão para eles muito grande. E aí nós transpomos isso para o comportamento deles na própria cidade. Ou seja, em Alexânia, ou nas escolas da zona rural. Para que ele ande com o saquinho, jogue o lixo no lixo, sabe? Não jogue na rua, porque isso faz mal para o sol. E esses debates que vocês fazem após a apresentação da película, vocês fazem um registro disso? Vocês chegam a... Ah, isso tem alguma referência que a gente possa, em algum momento, pegar para divulgar para as pessoas? Olha, você conhece o ditado que santo de casa não faz milagre, né? Sim, conheço. Já entendi qual é a resposta. Não, mas tem um ponto interessante. É que, por exemplo, para as crianças novinhas, geralmente, vem a diretora, vem as professoras, né? E a gente orienta para que quando o retorno para a sala de aula, que geralmente se dá antes do lanche, depois do lanche, os professores fazem também outro tipo de indagação para os alunos, tá? Com relação ao filme. E os mais velhos, que são de 10, 12, 11, até 15 anos, os professores pedem, inclusive, uma redação, tá? Entendi. Então, é assim, nós temos, assim, o registro filmado, tem muitas fotografias deles assistindo o filme, chegando, saindo, fazendo lanche, isso nós temos. Mas nos debates, não. Tá. E isso que é feito aqui em Olhos d'Água, no nosso Cineclube, é algo que é reproduzido em todos os Cineclubes do Brasil, como uma orientação, ou isso é alguma coisa, assim, que é específica da gente aqui? Não, esse é um padrão de Cineclubismo. Então, isso já é o padrão. Então, todo Cineclube tem isso, tem a apresentação das películas e os debates depois. Porque acaba sendo uma forma de haver discussões, de haver conhecimento, de adentrar nas pessoas a cultura do cinema. O audiovisual, nesse aspecto, ele tem um elemento mágico que não só você tem a imagem, você tem o som e você tem o contexto. Então, é a fixação do audiovisual, ele adentra muito mais do que, às vezes, um livro, do que, às vezes, um próprio vídeo, sem... Me diz uma coisa, Edu, esse tema, quer dizer, do LIS, que você citou como exemplo, eu imagino que é apenas um dos temas, temas como mulheres, movimento negro, existem outros temas que vocês também fazem, relações familiares, que outros temas você trabalha no... Sim, nós já colocamos uma com relação ao racismo, mas isso, ele atinge a segunda fase do instituto ambiental, que são os de 10, 11 a 15 anos. Mas nós fizemos uma experiência no ano passado, eu e o Tiago, muitíssimo interessante, que foi... Nós passamos o filme O Garoto, do Chaplin, que é um filme que está fazendo 100 anos ano que vem. E além disso, o filme é muito bonito. E nós passamos para as crianças de 7 a 11 anos, para várias turmas, de diversos colégios. A reação das crianças foi muito interessante porque nós conversamos não só com os professores, as professoras, com as diretoras, que querem que repita, na verdade, de novo, esses 7, porque tiveram crianças que fizeram uma reflexão das suas próprias vidas, no sentido do abandono do pai, do abandono da mãe. Fundamentalmente, a generosidade do Chaplin ao criar o filho de alguém que não era dele. Claro. Então, o filme, dentro dessa beleza, tem crianças que riem, tem crianças que ficam sérias, tem crianças que choram, a professora vai lá e acalenta a criança, sabe? É muito interessante isso. Agora, tem que ressaltar também, também passamos filmes, desenhos, para as crianças mais novas. A gente, inclusive, pede para as crianças que elas gostem de assistir. E é impressionante como tem, assim, um número muito grande de filmes japoneses que têm uma ótica muito mais real do que os filmes da nossa época do Disney, sabe? Por exemplo? Por exemplo, é a questão do trabalho, o pai trabalha, como é que faz, que ele brinca na rua, que brinquedo que ele tem, diferente do Tio Patinhas, do Pateta, sabe? Do Donald. Legal. Mas qual é o nome de um filme desses que eles gostariam de ver e que pediram que tem origem japonesa? Você lembra de algum nome? Eu lembro a linha, mas eu posso te passar mais tarde, eu posso até passar para em cima. Isso é legal. Isso é legal. E me diz uma coisa, Edu, com relação a essa questão da cultura, a gente pega agora um aspecto mais geral, o que você acha, como está sendo tratada a cultura nesse nosso país? Qual é a tua impressão com relação a isso? Um abandono total, total. Nesse momento, a destruição que veio do Ministério da Cultura, dos incentivos culturais, os financiamentos que existiam no próprio Ministério, os fundos já põe a cultura minguados nos estados, a Cinemateca abandonada. E o que está acontecendo hoje? Hoje, o mundo virou o mundo das lives. Então, nas lives, eles estão passando desde peças de teatro, muito cinema, música, e aí pedem, fazem rifa, pedem uma contribuição. Voltamos a uma era antes dos fundos de apoio à cultura que os produtores corriam atrás do setor privado para ter um... Passava a sacolinha, né? É, a sacolinha. E me diz uma coisa, como é que sobrevive, por exemplo, hoje um cineclube dentro de uma cidade como a nossa, quer dizer, Alexana, apesar de ter cerca de 35 mil habitantes, Olhos d'Água, que é onde nós estamos, tem cerca de 3 mil. Como é que vocês sobrevivem para poder fazer funcionar o cineclube? Bom, esse é um assunto que é muito importante. O cineclube, a princípio, a grande maioria, a grandissíssima maioria, não cobra nada, tá? Não cobra nada pelo fato, assim, esse é o grande gancho para também não ser cobrado do lado do direito autoral, sabe? Entendi. Porque você não está fazendo comércio, né? É, não estou fazendo comércio, mas eu estou divulgando filmes, DVDs, das plataformas, enfim. Esse é um ponto que é crucial. Quando, quando um cineclube cobra, ele paga a taxa. Entendi. Agora, como é que sobrevive um cineclube? No caso do NACO, tem uma contribuição mútua, né? Eu cedia o equipamento, o NACO tinha outro equipamento e hoje nós temos um acervo de mais de 1.500 DVDs por doação, tá? Mas e as questões operacionais? Porque quando tem um cineclube funcionando, você tem energia elétrica, é água, tem várias coisas ao redor para fazer o atendimento, né? Como é que você cobra o custo disso? Não, e a internet, né, também, né? Isso. Isso aí é rachado, é eu e o NACO. Nós não temos... O que nós podemos almejar, assim, algum tempo, é que essa lei agora ao de Blanc, né, ao ser melhor detalhada no sentido do que cada município vai ter, e até mais mesmo aqui no NACO, sabe, de ver que vai ser possível no sentido da... de ter o benefício da lei para, não é pagar essas contas, mas atualizar e manter o espaço para melhor atender, tá? Sim, também tem a manutenção dos equipamentos, tem um monte de coisa, mas isso não impede que vocês recebam doações, né? Não impede, isso aí é que a gente chama de solidariedade para os cinéforos, as pessoas que gostam de cinema estão constantemente fazendo doação, não só de DVDs como VHS, nós temos aparelho para reproduzir fita também, mas, por exemplo, a questão da instalação elétrica de pegar uma sala e transformar no cinema, foi custo nosso, o projetor, custo nosso, a tela, custo nosso, pelo prazer da arte nenhuma, sabe, já. Mas nada impede, por exemplo, que o Cineclube se estabeleça a partir de um conjunto de pessoas que façam doações mensais para manter as coisas funcionando, isso pode, não pode? Nós não pensamos nesse sentido, por exemplo, olha que interessante que acontece, por exemplo, no caso específico do Cininaco, tem uma área da economia que hoje chama-se economia criativa, já vem de um tempo. A economia criativa atua muito na área de cultura. Sim, eu desço até um defensor disso. Mas eu também fui presidente do Conselho de Economia Criativa do Distrito Federal. Legal. Então, por exemplo, as pessoas que não são de olhos d'água, mas vêm de fora, ou elas estão hospedadas em pousadas, ou elas vêm de Alexânia ou qualquer outra cidade próxima, elas vêm para o cinema, mas elas gastam dinheiro aonde? Nos bares, restaurantes, shows. Esse dinheiro faz parte da economia de olhos d'água. Sim. E esse fato é denominado como uma economia criativa, porque quando as pessoas vêm para olhos d'água para assistir um filme e ficam aqui na noite, geralmente é sexta-feira ou sábado, nós contribuímos com a economia da cidade. Tenho certeza disso, mas o que eu estou imaginando aqui é o sentido inverso, quer dizer, como é que essa economia solidária se solidariza também com o Cineclube? Pelo que eu estou entendendo, o que você está falando, isso aí está muito calcado em uma ação que é individual, quer dizer, se não fosse você fazer isso, se não fosse o Eduardo lá no NAC, também topar fazer isso, não teríamos o Cineclube, porque vocês é que acabam cobrindo os custos. Para o município de mais de 30 mil habitantes é o único Cineclube que tem. Pois é, que homens. E detalhe, por isso que nós focamos na educação, sabe? Mas olha só, Edu, uma coisa que é legal até, eu até me coloco à disposição para ajudar se você quiser. O papel do Cineclube, ele hoje, também pode ser feito dentro da web, na internet, dentro das mesmas circunstâncias que se faria dentro de uma sala de cinema, ou seja, dá para reunir um grupo de pessoas que eu estou fazendo agora com você, poderíamos ter aqui 30, 40, 50 pessoas na sala, assistir o vídeo e também rolar um debate depois, né? Eu acho que já tem gente fazendo isso, não tem, Edu? Tem, tem. Nós fazemos isso, o próprio Conselho Nacional de Cinema faz, a União do Cineclube faz, assistimos parte, mesmo no Meet, passa a passo, filmes, a gente discute depois curta, né? É um cinema, né? E como é que vocês fazem a divulgação dos filmes, vão passar? Onde é que vocês geralmente fazem isso? Nós passamos isso, confeccionamos um flyer e divulgamos para quase todos os grupos de WhatsApp do... Só em traduzir para os nossos ouvintes, o flyer que você fala é um panfleto. É um panfleto. Isso, tá. É um panfleto para todos os grupos de WhatsApp e esse panfleto também vai para a Prefeitura de Alexsânia que divulga também no site dela. Ok, então já estou colocando à disposição de você também a rádio para fazer a divulgação das atividades. Então sempre que vocês mandarem para a gente com antecedência, a gente produz também o áudio para divulgar a programação. Gratidão. É uma ótima forma de também disseminar a programação. Aproveitando aqui a agradecer a tua presença por essa entrevista e já deixar aberto o microfone para que você possa dar as suas palavras finais. Bom, primeiro grato por essa oportunidade de Jamar. Acho que o canal da rádio tem uma importância ímpar porque a rádio no meu entender é semelhante a um livro que se lê e você constrói os personagens, os cenários de acordo com o que você pensa. A rádio também tem esse mesmo papel. Acho fantástico. E principalmente pelo veículo que é de comunicação da área cultural que eu acho que é o mais importante é isso. Nós temos que escutarmos mais. Esse momento está sendo um overdose de lives, mas acho que é a única saída bem. Mas agradecer essa oportunidade. O Cine Club está aberto para toda a comunidade. nós escutamos a comunidade. Eles esperem passar um filme se nós tivermos nós passamos. E o foco para a educação é o que mais nos agrada de coração. Grato pela oportunidade e passarei também a divulgar com você aí na rádio a programação. Legal. Educação acima de tudo, né, Edu? Um abraço, meu amigo. Até logo. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.